Tornos a vários pontos da cidade ficaram alagados. Um relatório emitido hoje pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, mostra que a Paraíba permanece em estado de atenção por, no mínimo, 24 horas. Já a Defesa Civil, daqui da capital, informou que as chuvas devem diminuir amanhã, mas continuam, pelo menos, até a próxima sexta-feira.